E aí gente, tudo bem com vocês? Eu sou o Bruno de Maio e esse aqui é o canal Unboxing Pop. Hoje a gente tá aqui pra um review do novo single da Isa, cantora brasileira maravilhosa com participação do Falcão. Falcão, vocalista é do Rapa, pra quem não lembra, não associou, tá? Apesar da Isa ter lançado alguns singles aí, nada disso é considerado oficialmente o primeiro single do debut dela. Esse pesadão, que é o nome do single, é o primeiro single oficial do seu álbum de estreia que deve chegar até o fim do ano. Antes de qualquer coisa, se você quiser ouvir o single, segue a playlist Singles 2017 do canal Unboxing Pop lá no Spotify, o link tá aí na descrição do vídeo. Que é uma playlist onde eu venho atualizando com os singles lançados desde o comecinho do ano, vou fazer isso até o fim do ano pra gente ter um pacotão de tudo que saiu esse ano. Lá vocês podem conhecer coisas novas também e tal. Mas vamos falar de Pesadão, que é o novo single da Isa. E eu fiquei pensando, bom, pra ela vir com esse anúncio de tipo, ah, esse é o primeiro single do meu novo álbum, do meu primeiro álbum, né? Tem que ter uma diferença sonora do que ela vem lançando por aí, né? Senão não faria muito sentido fazer essa quebra, essa barreira entre uma coisa e outra. E é exatamente o que acontece aqui. Pesadão tem um som bem diferenciado do que ela vem lançando. Até então ela vinha lançando um pop bem na vibe do que vinha fazendo sucesso por aí. O pop funk, pop que bebe na água desse pop funk lá que começou a fazer sucesso com a Anitta. E veio aí arrastando por vários artistas no Brasil. E não é exatamente o que eu esperava da Isa, porque eu vejo na Isa uma cantora com uma personalidade própria. com algo que ela pode trazer, assim, pra acrescentar no pop, não pra ser mais uma. E apesar de pesadão, né, beber fortemente na fonte do reggae, né, não é tão pop quanto as outras. Ela tem o elemento reggae bem presente. Ela tem muito mais autenticidade e personalidade do que os singles que a Isa vinha lançando. Que são excelentes, mas nada diferente do que as outras vêm lançando. Então, aqui eu vejo um caminho, eu vejo uma personalidade, eu vejo muita atitude. Eu vejo um som onde a Isa pode explorar bastante o seu talento, tanto como performer, quanto como vocalista. Então, eu fiquei muito feliz. Confesso que quando eu ouvi uma prévia, que era um reggaezinho e tal, eu fiquei... Queria um pop arrasador, queria um batidão, queria uma coisa diferente e tal. Sei lá. Enfim, tava pensando numa coisa mais urban e tal. Mas, ouvindo a música inteira, fiquei muito contente. Quanto ao conteúdo da letra, é uma letra sobre superação. Então, resumindo bem sobre superação. Sobre você... Sobre a vida te dar uma luz quando você acha que tudo tá por baixo e você encontrar forças pra reerguer, pra se reerguer, pra reerguer tudo que aconteceu de ruim na sua vida da melhor forma possível, com muita força, muita coragem e tal. E, tipo, a letra mostra muito isso, muito claro. Mas, ao mesmo tempo, a letra não é clichê, como tem também, claro, o dedo do Falcão na composição. A gente sabe que ele é um excelente compositor. Então, a música tem uma letra maravilhosa. Então, a letra é excelente e eu gostei bastante da estrutura da música também. Além da letra ser boa, é uma letra bem completa. Uma letra longa. A gente tem mais ou menos três versos. Pré-refrão, refrão. Três versos do Falcão. Pré-refrão, refrão. Temos um bridge, onde tem um rap da Isa, um rap do Falcão. A música cresce, o último refrão tem um batidão mais forte, pegajoso o refrão, mesmo sendo mais reggae a música. Apesar, eu falo que é mais reggae, mas assim, a gente tem um building que funciona em músicas pop, certo? A estrutura da música, quando chega no pré-refrão, que a gente tem o famoso building com palminhas que leva pra um refrão mais explosivo. Então, é o momento mais pop da música e tem muita atitude nos vocais aqui. Excelente, maravilhoso. O começo da música, eu fiquei, tipo, ainda, sabe, meio hesitando em amar por causa do... Porque, sei lá, eu esperava outra vibe pra ela, mas conforme a música foi crescendo, quando chegou no final, depois do bridge do Falcão e aqueles adlibs dela maravilhosos, os vocais no refrão, lá nas alturas, já tinha me ganhado. Eu tava ouvindo no fone, indo pro trabalho hoje cedo, já querendo parar tudo na rua e falar, gente, olha isso! Amei, 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 amei. A única coisinhainha que eu não gostei, vou ser sincero aqui, vou falar, foi a referência de Game of Thrones no meio da letra, numa parte lá do verso do Falcão, que eu achei que ficou... não sei, não achei que funcionou. A pronúncia não ficou boa, talvez seja por causa da pronúncia, que eu seja chato com isso, mas não achei que funcionou com a letra, uma letra com tanta brasilidade, com tanta força, achei que era uma referência que não cabia aqui. Sei lá, podia ter achado alguma outra coisa. Mas achei que ficou meio... sabe, assim... Fora isso, é uma música perfeita e eu já consigo ver as rádios brasileiras engolindo essa música, tocando até cansar. Então eu acho que chegou a vez da Isa brilhar assim e com um single que tem a cara dela sem ir na ondinha do que tá rolando por aí e sim mostrando sua própria cara. E é isso que eu tava esperando da Isa, então tô contente e agora tô preparado pra uma nova nova era, pra uma primeira era completa da Isa, um novo álbum. E quem sabe ela não assiste esse vídeo, né gente? Eu ia amar se ela assistisse esse vídeo. A Claudia Leite já viu um vídeo meu, a Pabllo Vittar já viu um vídeo meu, então quem sabe a Isa não vê esse também. Se você vê, beijo, acho você linda, poderosa, talentosa, incrível. E eu torço muito pra que você seja uma grande diva do Brasil que a gente precisa de uma sim, do seu nível, ok? Então é isso, gente. Esse foi o meu review de pesadão da ondão da Isa com o Falcão. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês curtiram, dê o seu joinha aí pra ajudar o canal, não se esqueça. Se você é novo por aqui, não deixe de se inscrever pra curtir mais reviews de singles, de álbuns, unboxing de CDs e outros quadros de música pop. E comentem aí o que vocês acharam de pesadão, né gente? Me ajudem, compartilhem aí nas redes sociais, tentem mandar o vídeo pra Isa. Vamos fazer ela assistir, ficar amiga da gente aqui. Quem sabe ela não manda o CD quando sair pra gente fazer o unboxing primeira mão aqui. Ia ser o máximo, né? Bom, então é isso. Quem quiser ouvir a música, como eu disse, tá aí embaixo o link da playlist do unboxing pop. Vou ouvir legalmente lá no Spotify, que é super importante a gente valorizar os nossos artistas. Principalmente aqueles que estão começando, né? Todos, mas aqueles que estão começando precisam mais ainda do nosso apoio. E a letra da música eu vou deixar aí embaixo também pra quem quiser já fazer o karaokê pra decorar pra quando tocar na balada não passar feio, né gente? Não ficar a desatualizada do rolê. Então é isso, gente. Muito obrigado por terem assistido. Um beijo pra quem viu aqui até o fim. E até o próximo vídeo. Fui! Obrigado.